Saudações pessoal, estamos no instante da Kawasaki Vou mostrar todas as motos aqui Olha a foto, um pouco recolhizado aí Z800 galera Z1000 Acho que eu não postei essa moto pra vocês ainda A média mais linda ainda, galera Mais Z800 Z800 Vamos fazer por fora aqui Z300 galera Viginho Vamos fazer tudo por fora ZX14 galera Olha os jets Como é ligado num jet Vocês estão cansados de saber disso Olha a H2L galera Viginho 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 É É Tá bom Viginho Tchau Viginho Viginho ZX10 Viginho Muito bonita essa moto Viginho 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 Viginho